E aí, galerinha do YouTube, quero aqui dizer mais uma vez, fico muito feliz aqui de estar fazendo esses vídeos para cada um de vocês, para que vocês possam aprender sobre a devoção de Nossa Senhora. É claro que o canal não é só voltado para a devoção de Maria, dos santos, mas também voltado para os ensinamentos da Igreja Católica, assuntos polêmicos que a gente vai tentar responder também dentro da Sagrada Escritura. Esse canal, o objetivo dele é exatamente aqui falar sobre a riqueza da Igreja, o tesouro da Igreja Católica, a riqueza da Nossa Santa Igreja Católica. Então, eu gostaria que você pudesse compartilhar com as pessoas, para que possa ter uma relevância esse vídeo e as pessoas possam se interagir, porque tem muitas pessoas que têm dúvida a respeito da devoção de Nossa Senhora. E hoje, um assunto específico desse vídeo, hoje, é falando da devoção de Maria, porque muitas pessoas não sabem o que é a devoção de Nossa Senhora. Ó, existe a devoção dos santos, existe a devoção de Nossa Senhora e dos santos, e as pessoas não sabem o que é a devoção a Maria. Aí, quando vê um católico rezando o terço, colocando o flow diante da imagem de Nossa Senhora, os costumes, esses hábitos, diante da imagem de Nossa Senhora, fazer uma veneração, um ato de piedade, de veneração, de amor, de carinho, nas imagens de Nossa Senhora, representativa de Nossa Senhora. As pessoas pensam que isso é uma idolatria, que isso é um exagero, está tirando a glória de Deus. Eu já ouvi muitas pessoas falar que isso é adoração a imagens, o que o católico está fazendo, está idolatrando a imagem, e eu não estou dizendo dos nossos irmãos separados protestantes, não, estou dizendo dos de dentro. e eu vou estar trazendo uma sequência de vídeos falando exatamente sobre as sete falsas devoções e as cinco verdadeiras devoções à Nossa Senhora. Por que eu estou dedicando esse tema à Nossa Senhora? Porque nós estamos no mês de maio, e o mês de maio é dedicado à Nossa Senhora. É um mês que a Igreja Católica, no ano litúrgico, dedica à Nossa Senhora. Então, como a gente pode perceber, nós sempre vou falar aqui a respeito da devoção de Nossa Senhora, que muitas pessoas não sabem o que é a devoção de Nossa Senhora. Quando ouve falar da devoção de Nossa Senhora, já pensa assim, o que será a devoção de Nossa Senhora? Então aqui eu trouxe algumas coisas. Primeiro a gente tem que entender uma coisa. A devoção significa o que? Ação de se dedicar, ou que alguém se dedique e se consagra. Ação de dedicar. Então vamos entender isso. O que é a ação de dedicar? Ou a ação de consagrar, ou a ação... Por que nós somos devotos de Maria? Primeiro porque a devoção é a ação de dedicar e a ação de consagrar. O que significa isso? É de você querer seguir os exemplos. É de você querer viver as virtudes. É de você querer viver aquele testemunho que foi testemunhado através da Virgem Maria. O ato de piedade dela, o ato de amor dela para com Deus. O ato de virtudes, que são dez virtudes. Eu vou estar trazendo em outros vídeos também sobre as dez virtudes de Nossa Senhora. Aqui hoje eu quero falar especificamente da devoção à Nossa Senhora. Então é um ato de se dedicar. Aí você olha para a Sagrada Escritura. Você vai perceber na Sagrada Escritura que Nossa Senhora diz assim. Lá em Lucas 1, 48. Se você quiser pegar a sua Bíblia, eu vou estar colocando aqui no vídeo os versículos e a passagem para que você possa aprender isso. Olha pessoal, que interessante aqui você perceber que Nossa Senhora está dizendo assim. Olha, Duravante todas as gerações, todas as gerações, todas as gerações, todos os séculos vão proclamar ela como a bem-aventurada. A palavra bem-aventurada vem do termo feliz. A feliz de Deus. Porque Deus fez nela maravilhas. E aí você vai pegar na Sagrada Escritura. É uma pessoa de maior exemplo. Porque quando o anjo apareceu para ela, mesmo aos 15 anos de idade dela, se você pegar antes dos 15 anos de idade dela, que ela estava na adolescência como criança, ela estava lá no templo, a tradição vai dizer que ela estava lá no templo, ela dedicava a sua vida a Deus. Ela dedicava a sua vida a Deus, ela entregava, consagrava a sua vida a Deus, e ela só queria viver para Deus. Olha que interessante isso. Você vai pegar as pessoas que são devotas da Virgem Maria, é uma pessoa que é dedicada a Deus, é uma pessoa que procura sempre querer Deus em sua vida. Tirando todas as outras coisas, só quer Deus. Isso é a devoção. É querer imitar essas ações, é imitar esses atos da Virgem Maria para com Deus. Porque, olha, a palavra de Deus diz que muitos adoram a Ele, muitos louvam a Ele com a boca, mas o coração está distante dEle. E os devotos da Virgem Maria aprendem a louvar a Deus com o coração próximo de Deus, com o coração verdadeiro, sincero de adoração a Deus. Porque hoje em dia você ouve falar muito que o católico é idólatra por ter uma devoção à Nossa Senhora, mas acontece o seguinte, só que nós católicos apostólicos romano, nós sabemos muito bem que essa palavra indolatria é algo desonesto por parte dos nossos irmãos separados. Por quê? Porque os nossos irmãos separados, só porque uma pessoa presta homenagem, respeito, devoção à Virgem Maria, ele fala que está colocando no lugar de Deus. E isso é uma mentira. Porque nem o católico apostólico romano, que tem conhecimento da doutrina católica, coloca a Maria no lugar de Deus. Então, quando você se dedica à serva de Deus, dizia até um santo que eu peguei até agora no livro Glória de Maria, ou numa frase de um santo que ele dizia bem claro, a gente ama Deus e temos que amar as coisas criadas por Deus, as coisas que Deus ama. Vamos dizer, Deus criou essa mulher com toda a adornada de virtudes, adornada de graças, adornada de toda a beleza, de todo o encanto de um Deus que é criador. Um Deus que caprichou na sua criação. Um Deus que fez essa criatura com tanta modalidade, com tanta beleza, e colocou ela como o maior exemplo de servidão a Deus. Porque se você pegar Jesus Cristo, Jesus Cristo é o próprio Deus encarnado. é o Deus que se encarnou, que viveu 100% o homem e 100% o Deus. Então, você pode perceber como é a devoção à Nossa Senhora. É querer se dedicar às coisas de Deus. Entendeu? É se dedicar às coisas de Deus. Então, a devoção à Nossa Senhora é isso. É se dedicar às coisas de Deus. Coloca isso no seu coração. Você ser devoto da Virgem Maria não significa que você apenas, vamos dizer, a devoção fica nela. Não. A devoção passa por ela e chega a Deus. Se a devoção mariana ficar só nela e não te levar a Deus, tem alguma coisa errada. Não é devoção de Nossa Senhora. Porque se tem uma coisa que os devotos de Maria devem ter é se dedicar às coisas de Deus por meio dessa devoção. Por meio dessa devoção à Nossa Senhora, você tem uma verdadeira e sincera piedade e adoração e conversão diante de Deus. Nossa Senhora é aquela que nos prepara para Deus. E aonde começou a devoção à Nossa Senhora? Aonde iniciou a devoção de Nossa Senhora? Não vai pegar pela Santa Igreja? Houve muitas devoções à Nossa Senhora. Só que o São João Paulo II disse que quando Jesus viu a sua mãe perto dela, o discípulo que amava, disse à sua mãe, Mulher, eis aí teu filho. Ali inaugurou a devoção mariana segundo o São João Paulo II, um santo que era devoto à Nossa Senhora, um santo que se dedicava à Nossa Senhora nessa devoção e ele era uma pessoa totalmente que buscou a santidade. Por quê? Uma pessoa que é devoto à Nossa Senhora dificilmente ela se perde no caminho de Cristo. Uma pessoa que é devoto à Nossa Senhora dificilmente ela desanima de rezar o Santo Terço. você pode ficar uma semana, três dias, quatro dias sem rezar a Terço, mas Nossa Senhora vai lá e alerta de novo. Eu vou estar mostrando daqui a pouco. Você fica já claro isso aí. Uma pessoa que é devoto à Nossa Senhora é uma pessoa que ama mais a Sagrada Eucaristia, uma pessoa que é devoto à Nossa Senhora. Você pega os padres, realmente os padres que são devotos, verdadeiros de Nossa Senhora, você vê a atitude deles, você vê o amor para com Deus, você vê o amor para com o próximo, você vê o amor para com a doutrina católica, com as Sagradas Escrituras. O devoto de Maria é aquela pessoa que se entrega a Deus como diz aquela Sagrada... a própria palavra de Deus diz que quando Maria foi visitada pelo anjo, o anjo disse o santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Maria se coloca como aquela pessoa Eis-me aqui a serva do Senhor faça-se-me segundo a tua palavra. Maria é aquela que se dedica às vontades de Deus. Diz os santos que Maria era aquela pessoa realmente que só pensava em querer agradar o seu Deus. Nossa Senhora é aquela mulher que só pensava em amar Deus. Ela dormia amando a Deus. Diz os santos que ela acordava amando a Deus. Ela fazia suas orações de ara dedicando-se a Deus, fazendo pouco caso de si. Nossa Senhora foi aquela que disse bem claramente que se dedicou às coisas de Deus tão tremendamente. Isso é devoção a Mariana. Para que nós aprendemos com Nossa Senhora como se dedicar às coisas de Deus. Nossa Senhora foi aquela que sonhava a Deus. Toda hora ela falava de Deus. Maria falava assim olha eu quero ser serva da mãe do vosso filho. Ela nunca se colocava como uma candidata para ser a serva da mãe do filho de Deus. Não. Ela se colocava como serva da mãe do filho de Deus. Olha Nossa Senhora é aquela que queria ter se rebaixar até o ponto de se humilhar para dedicar serviço à mãe do Senhor. Ela nos seus exemplos foi assim e Deus escolheu foi ela. O próprio Martí Lutério dizia bem claro que Deus não viu tanta beleza da terra como em Maria. O próprio Martí Lutério também que é o fundador do protestantismo era grande devoto de Maria. Ele até fez um cântico magnífico à Nossa Senhora que eu pretendo até comprar esse livro para me estudar bem detalhado sobre a vida desse protestante em relação à devoção para com Maria porque é muito fácil pegar um santos católico devoto de Nossa Senhora mas quando você pega um devoto protestante que se dedicou à devoção mariana você acaba cada vez mais se apaixonando pela devoção de Maria. Então São João Paulo II diz que a devoção à Maria se inaugurou na cruz no Calvário de Cristo quando Cristo diz para o seu discípulo amado eis aí teu filho filho eis aí tua mãe se você pegar no itinerário grego o itinerário grego que nos ajuda a questão do grego na Sagrada Escritura o itinerário grego vai dizer discípulo a palavra discípulo no grego significa aluno o aluno mais amado de Cristo o próprio Cristo confiou a sua mãe olha para você ver como eu vou pegar aqui deixa eu pegar aqui só e que ele vai dizer isso ó ó significa aluno discípulo é matiti significa aluno perdão a pronúncia do grego aqui então você percebe que aqui ó quando Jesus viu a sua mãe perto dela o discípulo que ele amava disse a ela este é seu filho olha ferreira de almeida isso aqui é uma tradução de ferreira de almeida no itinerário grego e aqui ele diz bem claro Jesus viu a sua mãe perto dela o discípulo que ele amava o aluno que ele amava e ele diz é isso aí de sua mãe vai dizer os papas da igreja que Cristo é para as pessoas mais amadas dele o papa não o santos dizia isso que as pessoas mais amadas dele ele dá a mãe dele para ajudar nessa caminhada então se você é um devoto de Maria e tem um privilégio de ser devoto dela você é um privilegiado porque você é uma pessoa eu costumo dizer que aqueles que são devotos de Maria são aquelas pessoas que ia se perder ia se perder e aí Jesus viu o trabalho que nós ia dar Jesus viu o trabalho que nós daria a ele porque nós não dá trabalho nenhum no quesito Deus não tem trabalho nenhum com nós mas nós poderia dar trabalho para ele na questão da liberdade Deus dedicou-nos a sua mãe para nos preparar para ele porque Deus nos ama Deus nos ama tão tremendamente você que é devoto de Maria você é um privilegiado de amor a Deus por quê? porque Deus te ama Deus te ama e dedicou a mãe dele da qual ele tanto ama da qual ele dedica todo o amor para ela eu penso você no céu nossa senhora dedica toda adoração a Deus na Santíssima Trindade e o filho e o pai e o Espírito Santo dedica todo o amor a Virgem Maria não adoração mas um amor porque ela agradou a Deus em tudo ela se colocou a serviço de Deus então é a devoção mariana é isso é se dedicar a imitar a imitar suas virtudes e procurar ser esse exemplo de entrega de doação a Deus porque olha quando você olha em Maria ela fazia pouco caso de sim nós quando se entregamos a Deus o próprio Cristo ensina na Sagrada Escritura nos Evangelhos da Sagrada Escritura ele mesmo vai dizer isso eu vou estar trazendo isso aqui ele fala se você quer ser o primeiro seja o último servo de todos Maria foi esse exemplo Maria foi essa pessoa exemplar para Deus foi dedicada as coisas de Deus as vontades de Deus Maria não pensava em fazer outra coisa a não ser a vontade do seu filho Jesus que era o próprio Deus dela e o próprio filho dela para você então entender como que é interessante isso como que é maravilhoso isso se você pegar o filme Maria Mãe da Fé você vai ver um filme voltado mais para Maria na questão no quesito da vida dela para com o filho e esse filme conta muitos relatos desse amor que ela tinha para com o filho para você ver como que é lindo ser devoto de Maria eu tenho muita alegria para estar falando isso aqui para vocês porque olha com a devoção de Maria olha eu falo para você é difícil eu desistir de ser católico não no quesito assim deixar de ser católico para virar outra coisa não deixar de ser católico é deixar de ser de Deus mesmo não estou falando para você ir para outra fé não nem isso não eu estou dizendo deixar de ser católica é dizer desanimado o cristianismo nossa senhora não deixa o devoto dela desanimado o cristianismo nossa senhora não deixa a pessoa se perder diante do filho dela nossa senhora faz atos de contrição reza intercede por aquela pessoa junto ao filho dela para obter a salvação dele para você ter uma ideia diante do filho porque ela é favorecida como vocês veem no outro vídeo do canal que eu vou estar colocando aqui vocês vão ver a respeito disso que nossa senhora intercede pela salvação das pessoas diante do filho dela então aqui você vai pegar aqui que é interessante também olha eu peguei aqui São São Ben Caps aquele que fez o livro imitação tu que deixaste tuas devoções afasta-te que és indigno de um abraço meu Thomas despertou aterrorizado e recomeçou com acostumadas devoções então pessoal aqui é um caso muito sério isso aqui foi um relato da vida de Thomas Caps aquele que escreveu um livro muito lido por muitas pessoas que é imitação de Cristo e aqui ele fala claramente isso a respeito disso sobre a questão da devoção a Maria ele estava rezando o terço de repente ele foi esmorecendo parou de rezar o terço por completo quando vai ver já não praticava nem mais uma devoção para com Maria e aí ele aguardava esperava que Maria pudesse ajudar ele diante do filho no sonho aí ela disse assim afasta de mim porque tu és indigno no abraço meu já pensou a receber isso o próprio Cristo também diz na Sagrada Escritura bem aventurados que venham à minha direita mas os que vão à minha esquerda ide para o fogo eterno porque eu não conheço então para você entender a realidade da devoção à Nossa Senhora ó São Pedro Celestino relata um soldado um viciado tinha por costume de fazer todos os dias um ato de devoção e honra de Nossa Senhora você talvez sentiu muita fome apareceu-lhe a virgem e apresentou-lhe um manjar delicioso mas dentro de um vaso tão sujo que ele teve nojo de comer eu sou a mãe de Deus disse-lhe então Maria eu vim saudar tua fome mas a falta de aceio que noto me impede de comer e observou o soldado como quero que tu replicou a virgem que eu aceite tuas devoções oferecida com uma alma tão imunda isso aqui é um tapa na cara de qualquer católico que se consagrou a virgem Maria e não dedica-se às vontades de Deus procura viver as vontades do mundo procura viver os desejos da carne as paixões e não procura viver aquilo que Deus nos ensina a viver e o consagrado de Maria pensa que vai só porque reza alguns terços ou alguns osários vai obter salvação diante de Cristo por intercessão dela você está muito enganado não se converta não isso é para nós eu não me converta não eu não procuro ter a minha vida voltada para Deus não é numa conversão sincera num arrependimento sincero você pensa que eu vou ser salvo só porque eu recorri a Virgem Maria tem muito católico se enganando disso tem muito católico se enganando dessa ideia para ser salvo diante do filho pela devoção de Maria tem que fazer a vontade de Deus porque Nossa Senhora diz bem claramente fazei tudo o que Ele vos disser e se tem uma coisa que Jesus quer de cada um de nós primeiramente que se arrependa depois se converta converter significa voltar para o caminho volta para Deus isso vai você voltando para Deus dedica sua vida por meio da intercessão de Maria com a ajuda de Nossa Senhora para se preparar a vontade de Deus e aí Deus vai te dar todos os meios de te ajudar te libertar de te curar para você ser uma pessoa dedicada para Ele Nossa Senhora é assim ela pega o devoto é igual diz o Santo Agostinho Maria que ela forme Dei quer dizer ela forma homens para Deus Maria que ela que forma homens para Deus Maria que ela que pega os homens mulher e transforma em um verdadeiro adorador em um verdadeiro amante da palavra de Deus ser uma palavra que eu posso usar que se vai se dedicar às coisas de Deus um devoto de Maria é um Papa vamos dizer não é Papa não é a palavra que eu queria expressar mas é uma pessoa dedicada a Santa Missa é uma pessoa dedicada às coisas de Deus é a pessoa que é devoto de Maria esse é o testemunho que nós temos que dar mas não pense em você que é assim que acontece não não é assim que acontece porque você que se dedicou a devoção de Maria porque Deus te ama e você é um maior pecador eu me considero assim eu me vejo assim que Deus me entregou a sua mãe porque eu sou muito pecador eu sinceramente eu já me condenava no inferno porque eu sou muito pecador se tem uma pessoa que são pecador igual eu é tá pra nascer uma pessoa mais pecadora do que eu sou teimoso sou 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 um monte de coisa se eu for falar meu pecado meu pecado é só pra falar diante do confessionário mas eu sou pecador então Deus entregou a sua mãe porque eu sou muito pecador e ele me ama demais porque quanto mais você é pecador mais Deus te ama é impressionante isso quanto mais você é pecador mais Deus te ama não significa que eu tenho que continuar no pecado não é isso que eu tô querendo dizer não eu tô querendo dizer que você tem ajuda pra poder se chegar na santidade eu tô falando que você tem uma é o meio de se chegar a ser santo é de ser uma pessoa separada para Deus uma pessoa dedicada às coisas de Deus por meio de Maria entendeu isso é devoção devoção não é simplesmente só porque você reza um terço devoção devoção não é você pegar só uma uma flor e colocar diante da imagem devoção não é você beijar a imagem de Nossa Senhora ou tocar na imagem de Nossa Senhora isso não é devoção devoção é você se dedicar às coisas de Deus por meio de Maria por meio de Maria nós se dedica mais a Deus por meio de Maria o que é por meio de Maria nós se dedica às coisas de Jesus que é Deus eu tenho que falar isso porque não nossos irmãos separados acham que eu tô colocando Maria no lugar de Jesus então olha pra você ter uma ideia se dedicar às coisas de Deus diante de Jesus por meio de Maria é você contar com a ajuda dela contar com o auxílio dela ela é uma pessoa que te prepara até para ter uma amizade com o Espírito Santo uma amizade com Jesus Cristo Nossa Senhora é aquela que te prepara para ter uma amizade com Deus assim como ela teve com o Espírito Santo assim como ela teve com a pessoa de Jesus e assim como ela teve com a pessoa de Deus então é isso que é um verdadeiro devoto de Nossa Senhora o verdadeiro devoto de Nossa Senhora se dedica às coisas de Deus tá entendendo agora o que é a devoção a Maria? não pense em você só porque vem uma pessoa colocando uma frase de Nossa Senhora uma pessoa que tá com uma cadeinha igual a essa aqui de consagrado de Maria que eu vou tá explicando em outros vídeos sobre também a cadeinha de Nossa Senhora que você vai chegar e vai falar assim ah eu sou um devoto de Maria não devoto de Maria é você querer ser obediente ser devoto de Maria é você querer ser humilde um devoto de Maria passa por cada humilhação um devoto de Maria tem que aceitar cada humilhação um devoto de Maria aceita cada coisa por vontade de Deus e Maria vem lá e nos ensinar é por Deus é por causa de Deus que você tá passando por isso é por causa de Deus você escolheu meu filho você vai passar por isso e Nossa Senhora nos ajuda a passar por todas essas coisas é impressionante isso cara você tem que ser submisso a alguém ser devoto de Maria é procurar ser humilde é capaz de se humilhar é isso mesmo ser devoto de Maria é largar essas modas essas modas que acontecem ser devoto de Maria é largar essas modas que acontecem então eu gostaria de dizer pra você que isso é devoção de Maria agora você que acha que devoção de Nossa Senhora é simplesmente ter uma representação ou um título de Nossa Senhora quer dizer que você é um devoto não ser devoto de Maria é mais do que isso eu volto a dizer é se dedicar as coisas de Deus o que agrada a Deus minha pequena alma que eu amo minha pequenez e minha pobreza é isso que agrada a Deus é a minha pequenez é se colocar na presença de Deus é reconhecer o meu nada é reconhecer que eu necessito de salvação e eu preciso me esvaziar de mim mesmo que eu preciso renunciar a mim mesmo e com o auxílio de Maria você aprende a renunciar a si mesmo Nossa Senhora ela é tremenda nesse auxílio aí você pode dizer ah mas o Espírito Santo nos auxilia isso eu sei que o Espírito Santo mas o Espírito Santo é Deus e qualquer coisa que você faça tem uma desesperança ou uma falta de fé ou você tem ou você comete alguns pecados graves você já afasta o Espírito Santo de você mas não afasta a Maria Maria você não afasta de você mesmo você pecando mesmo você se perdendo você não afasta porque Maria é aquela criatura criada por Deus enviada por Deus para nos auxiliar nesse amor a Santíssima Trindade porque ela foi uma criatura tomada pela Santíssima Trindade foi uma criatura vamos dizer a Santíssima Trindade todo o amor todas as coisas da Santíssima Trindade passou por meio de Maria para que chegue a nós não seria diferente não seria diferente por exemplo o poder do Altíssimo e o Espírito Santo formou a pessoa de Cristo no seio de Maria e quer formar o Espírito Santo e o poder do Altíssimo quer formar nós no seio de Maria também um santo homem assim como Jesus que é claro que Jesus é muito mais elevado que nós mas entenda o que eu estou querendo dizer eu estou falando na questão humana de Jesus ser santo obediente querer agradar a Deus querer fazer a vontade de Deus isso é ser um devoto de Maria aí você aí como você percebeu aqui foi uma pessoa imunda como uma alma imunda mas aí olha o grau de santidade que nós estamos acabando de falar com isso o pobre converteu-se e fez ser emita viveu 30 anos no deserto na hora de sua morte apareceu-lhe de novo a Santíssima Virgem levando-o para o céu afirmamos na parte primeira desta obra ser impulsivo moralmente falando que se perca um devoto de Maria verifique-se entretanto isso com a condição de que ele viva sem pecado e que pelo menos tenha desejo de se converter nesse caso certamente Maria o ajudará então entenda isso verifique entretanto isso com a condição de que ele viva sem pecado ou pelo menos tenha desejo de se converter nesse caso Maria o ajudará se a pessoa ela tem que viver sem pecado isso é difícil a gente viver sem o nosso pecado a gente tem que estar lutando todo santo dia mas mas se você quer ser ajudado a entrar no céu aí Maria vai te mas tem que ter o desejo de se converter tem que ter o desejo de mudar tem que ter um desejo de romper com essas modas com esses namoro pecaminoso tem que ter vontade de ser santo tem que ter vontade de buscar as coisas de Deus pessoal a gente tem que se esforçar pedir ajuda de Nossa Senhora mas Nossa Senhora não faz mágica nós precisamos querer também nós precisamos se dedicar às coisas de Deus isso é querer agradar a Deus por meio por meio de Maria então Maria é aquela que vai nos insistir ela não vai obrigar ninguém porque ela o Deus nos deu o livre-arbítrio mas Maria vai insistir Maria vai vai sempre nos alertar falar assim como você está fazendo a vontade de Deus desse jeito porque olha tem muitos que se consagrou a Virgem Maria e não largam seus pecados preferem ficar um pecado preferem ficar num namoro sentimental no pecado do que se dedicar às coisas de Deus eu sei que é a vontade da nossa carne de pecar eu sei eu conheço isso eu conheço isso em mim também eu sei o desejo a vontade e tudo mais mas a gente tem que procurar renunciar isso romper com esses namoros pecaminosos que te levam ao pecado se seu namorado sua namorada te levando ao pecado larga você que é devoto de Maria porque ser devoto de Maria é renunciar às vontades da carne para querer se dedicar às coisas de Deus isso é o devoto de Maria então você que realmente está casado e fica olhando para outras mulheres você que está casado fica pensando em outra mulher um devoto de Maria não é assim não um devoto de Maria ele reconhece o seu pecado a sua miséria ele precisa de ajuda se você é uma pessoa pecaminosa é que você precisa de ajuda ou você gosta do seu pecado de tal ponto de criar uma justificativa para defender seu pecado dizer que você é fraco dizer que é fraco é dizer que é uma pessoa vamos se dizer é uma desculpinha é uma desculpa porque nós somos fracos eu sei a nossa miséria a deformidade do pecado em nós o pecado original deixou essa deformidade em nós mas nós temos que reconhecer que nós somos um miserável e se deixar conduzir por Deus querer romper fazer renúncias olha falar para o seu namorado seu namorado chega assim olha eu não quero mais pecar chega chega a partir de hoje eu quero fazer a vontade de Deus eu sou um devoto de Maria eu peço ajuda de Nossa Senhora para ser mais entregue a vontade de Deus é isso que é um verdadeiro devoto de Maria porque não pense você que é devoto de Maria fica aí nos seus pecados acho que implorando a Virgem Maria vai alcançar a salvação diante do filho dela de jeito nenhum e eu vou estar falando isso mais em breve aí você vai comentar e falar eu quero ouvir esse vídeo que você faz e aí eu vou estar fazendo esse vídeo com todo carinho com todo amor então pessoal não deixa de se inscrever nesse canal não deixa de compartilhar esse canal vai ter umas listas aqui que eu vou estar colocando aqui para que você possa ir em outros vídeos conhecer mais sobre a intercessão de Maria dentro da Bíblia e eu vou estar trazendo muitas coisas a respeito da devoção de Nossa Senhora entenda ser devoto de Maria é se dedicar às vontades de Deus esse vai ser até o título do tema até o Espírito Santo já está expirando o título do tema é isso? ser devoto de Maria é se dedicar às coisas de Deus por meio de Maria porque você pensa que Maria ah Maria está morta ou você pensa igual protestantes separados os pastores com gravata aí por aí que se acha titula como pastor e diz que que Maria está morta que Maria está aguardando a ressurreição final o amagetão pessoal estuda a doutrina católica tenta conhecer o que a doutrina católica fala antes de você ignorar estuda a doutrina católica ou se você tem alguma dúvida pergunta nesse comentário aí que eu vou estar tentando te responder eu não digo que eu sei todas as respostas eu não digo que eu sou verdadeiro no sentido assim que eu saiba a verdade não mas eu procuro estudar eu procuro me informar eu procuro buscar eu procuro investigar para ver o que é verdade e o que é mentira das coisas entendeu então você precisa fazer isso olha o tanto de livro aqui eu só li vamos dizer eu não li nem a metade dos livros mas uns 30 livros eu já li aqui desses livros aqui né pra que pra que isso pra mim aprender a amar mais a Deus pra mim aprender a amar mais a Santa Missa pra mim aprender a ser católico não pra ficar miato com o nariz empinado assim sair falando pras pessoas o que eu acho o que eu penso não pessoal eu respeito cada um nesse nesse quesito né eu sei que todo mundo não tem conhecimento da fé doutrina católica mas eu estou aqui me dedicando pra estar informando vocês de forma grátis né porque eu vejo que muitas pessoas procuram cobrar pra estar ensinando essas coisas eu não quero cobrar de jeito nenhum né é claro que eu dependo de bem financeiro também com essas pessoas depende eu não estou criticando a maneira dela dar curso eu acho interessante eu só eu só questiono é o preço que é esses cursos pra estar ensinando né é um preço absurdo e outra coisa não é transparente ele só aumenta o preço fulano beltrano aumenta o preço dos cursos e não é transparente com os alunos falando assim ó estou aumentando o preço porque eu tenho que pagar fulano beltrano estou fazendo um aumento que não sei o que não simplesmente aumenta e a pessoa fica por isso mesmo se você quiser continuar no curso continua é assim que está acontecendo né porque eu procuro estudar curso né eu vejo que é um absurdo pagar um certo discurso velho é falando sobre devoção e tudo mais por que que eu procuro fazer isso porque eu quero ser um católico é de verdade não quero ser um católico fajunta mentiroso de EBGE eu quero ser um católico de verdade um católico dedicado às coisas de Deus então por isso eu me dedico aqui está trazendo essas informações para você entendeu eu sei que tem muitos no YouTube canais dedicados a isso eu sei mas cada canal tem a sua forma de dizer seus ensinamentos entendeu não que um seja melhor do que o outro aqui não existe a competição entre nós católicos aqui é bom todo mundo fosse ajudado mas pessoas pensam que é competição então eu gostaria de dizer que eu fico muito feliz para estar trazendo essas informações aqui e eu peço escreva nesse canal compartilhe curta só mais uma vez que eu queria falar isso aí eu gostaria de dizer que em breve eu estarei fazendo um grupo de Telegram em breve para que você possa interagir eu possa interagir com você na questão das dúvidas se você tiver alguma dúvida e eu puder te ajudar eu estou aqui aberto para te ajudar em qualquer dúvida e se eu não conseguir te informar eu procuro pessoas que podem me ajudar a dar a resposta dessas perguntas para você é uma dedicação para você se você quiser também que eu reze um Santo Rosário em pró de alguma causa que você me oferecer coloca nos comentários alguma coisa que você quiser mas coloca no comentário não vou deixar um grupo dedicado para isso para a questão de oração para que ninguém é como fala é para que você possa chegar no meu particular e colocar as orações para que eu possa colocar e rezar entendeu para que ninguém saiba das suas coisas só eu vou saber porque eu vou orar por você entendeu então é isso mais uma vez quero agradecer a Deus e a Nossa Senhora por mais um vídeo Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém